Solta a franga pro DJ Rafa Delic Solta a franga pro DJ Rafa Delic One love, one heart, one destination 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 One love, one destination One love, one destination One day to celebrate No excuse Santa for your ride No more slavery Santa for your ride And we talk about the Babylon Santa for your ride Vou perdido sem pena e glória Vou ao borde da autoridade Sou mendigo da memória Que camina por a cidade Eu não posso ser mais sincero Que papado de noite sem mar Me cansé de esperar um futuro Que não acaba nunca de chegar A frontera nasci aqui, Pabelo A vida se vai aqui, Pabelo A frontera perdí aqui, Pabelo Nada me quer ganhar aqui, Pabelo A frontera nasci aqui, Pabelo A vida se vai aqui, Pabelo A frontera perdí aqui, Pabelo Nada me quer ganhar aqui, Pabelo Aqui, Pabelo Eu me quedarei aqui, Pabelo Eu me quedarei aqui, Pabelo Eu me quedarei aqui, Pabelo Yeah, this is just the way the man can make it When we want to do things better for everybody Because without racial discrimination, everybody's going to laugh Say, come on! We don't want no more peace, no more fight now, no more crime No woman, no crime, nothing we have on We can not live now, we can not see where we're No woman, no more than aunt We can not live now, we can not see what else is That the woman can not see where we are I'm going to love, I'm going to accept this and I will Be clear of the peace of my sisters Here… Babylon 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? 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 O que é isso?